Então, Rei Terrível ganhou votação aqui Relâmpago pra gente decidir quem que a gente vai jogar Mais um dos servos de Nagashi que tem aqui em Nehekara, né? Que tá cuidando da pirâmide negra dele, inclusive Então, vamos lá Rei Terrível também é do mod que adiciona a facção dos Raffens, que eu joguei a campanha lá recentemente, né? Então, as tribus da raça é a mesma coisa dos reis da tumba, não muda muita coisa Que é o culto mortuário, dinastias, reino das almas, até aí tudo bem Efeitos da facção, a gente pode recrutar unidades determinadas dos contos vampiros Que é igual o Arcanegro faz, né? Porque os dois são servos de Nagashi A gente tem menos 50 de relações com os reis da tumba, o que vai te apagar bastante Já que estamos cercados de reis da tumba, opa Devil Vane, obrigado pelo follow, já é bem-vindo aí, velho Estamos começando a campanha agora aqui, agora, agora Primeira mão aqui Campanha nova, fresquinha, saindo do forno, cuidado com a falta de tocar que queima a mão Vamos lá, relações diplomáticas, mais 20 com os contos vampiros Reserva de poderes de magia, mais 10 para todos os exércitos Corrupção vampírica, não afeta o ar de público, que é ótimo Porque vamos espalhar bastante e vamos tentar fazer amizade com os vampiros à nossa volta, inclusive Para sobreviver mais Efeitos do senhor, ataque corpo a corpo, mais 6 para as legiões terríveis Resistência física, mais 15% para as legiões terríveis Mais 6 de defesa corpo a corpo e corrupção vampírica, mais 3 Unidades iniciais não mostram aqui Sem problema, então, sem enrolação, vamos lá Bom, então vamos lá, a gente começa aqui com um rapazinho aqui, o Gunter Laransheld E o Rei Terrível, né? Então, de unidades iniciais dele, a gente tem aqui a legião terrível de armas grandes Carnessais da Cripta Pirâmide Negra de Nagashi, Guerreiros Esqueletos Guarda da Tumba Pequeiros Cadavéricos, Arqueiros Esqueletos Esqueletos Espectros Malditos, que é muito bom aqui de começo Para a nossa expansão inicial, obviamente vai ser o Rei da Tumba Não o Cétrica, porque o Cétrica é o mais forte que tem aqui, né? Então a gente vai evitar E se vocês notarem aqui em cima também Na nossa moeda Como boa parte das facções já mudei isso, né? A nossa moeda são almas Não são tesouros, são almas Então a gente constrói com almas, tá? Ego, boa noite Júnior, boa noite Então, deixa eu só colocar aqui o Pondeiro Que ele começa a level 3, né? Colocar o Parasita Espiritual aqui Pátria dele em marcha Tá, aqui Essa facção aqui, da Arábia Caçabar fica aqui, é bem longe Para a gente pegar no começo Aqui do lado a gente já tem a Torre Negra de Arca Aqui tem Marco E a capital já tá do nosso lado Então dá bom pra controlar as rebeliões Então provavelmente eu vou pra essa aqui mesmo Vamos vindo pra cá já Esse cidadão aqui Vai pegar a invocação de Nehek Que ele tem acesso a magias de vampiro Calma, Teus, relaxa A gente já pode recrutar até o Shabit Que a gente começa a construção E eu vou colocar aqui junto a isso Essa daqui Pra liberar as unidades de vampiro E depois liberar aqui as Melhorzinhas do Rei Terrível Lembrando que a gente tá com o mod Que adiciona aqui Quando a gente faz esse ritual aqui, ó Do grande tratamento de Tarroth A gente vai ganhar uma mecânica Igual a do Agui dos Orcs, sim A gente vai ganhar um exército secundário Com 20 guerreiros esqueletos Tá? Assim como os Skavens ganham lá pelo rito deles A gente vai ganhar também Fazendo esse ritual ali Então, meu amigo, se prepare Ô, Múmias, quem que tá liberando Múmias? Quem colocou Múmias? Pera Ok, tem algum mod que tá colocando Múmias Eu nem sabia que tinha Mas não vou reclamar Só chama aí Chama dois esse aqui também Lembrando que os Reis da Tumba Não gastam manutenção Pra manter nenhuma unidade Então você não tem dor de cabeça Pra manter nenhum exército Seu problema mais é pra construção E eu já vou pegar aqui Pode ser a segunda didastia Eu sempre pego ela Não sei embora Evagir o seu sistema? Nada, pô Rei terrível tem a voz do sacerdote elite? Sim É uma voz legal, pô Decreto Colocar crescimento Nossa ordem pública já é maravilhosa Porque a própria pirâmide de Nagashi Já tem uma guarnição forte E ainda já tem aqui o negócio também Level 3 construído Então de guarnição a gente tá bem Se a gente for atacado A gente sobrevive Então o que eu falei Que a gente ia começar a fazer aqui agora É a amizade com os vampiros Na nossa volta Por quê? Porque a gente tá cercado de inimigo Então se a gente puder evitar Briga desnecessária A gente evita Fora que Eles servem ao mesmo deus que a gente Então não tem porquê Sair no soco, né velho? Pra começar a gente vem aqui, né? Ajuste de câmera A gente tira a câmera de heróis De todo mundo Porque senão fica 37 turnos de herói Andando pelo mapa Nagashi é deus pra mim, tá? Respeita, por favor Se eu quiser chamar Nagashi deus Eu chamo O mapa também muda com os mods Ou só aumenta a quantidade de lords e facções? Só isso aí, devil O mapa é um negócio meio complicado Da galera mexer Então não tem mods que mexem em mapa Mas... Culturas novas Facções novas Facções que já existem no jogo Que não tem senhor lendário Aí os caras vão lá e colocam O senhor lendário pra ela Pra conquistar o corpo O seguinte povoado Morkain Nosso agente se recuperar O corpo da mão de Nagashi Que es leve Poucos remanescentes Depois dele ter sido morto Pela espada mágica Grudgebringer Que é a espada Daquele senhor de ordo do império Se nós tivermos aqui Pra pegar Morghain E recuperar um certo artefato Nós podemos ressuscitar a mão Olha aí Vai liberar um... Um senhor lendário, talvez? Vamos ver, vamos ver Tá, esse carinha aqui Eu vou aproveitar que eu posso chamar o Shabit Vou parar aqui dois turnos pra chamar ele Se bem que... Eu não tenho agressão em ser com ninguém, né? Porque eu queria atacar no próximo turno Se desse Por isso que eu preciso do Shabit Tá, então eu vou ter que parar dois turnos aqui Vou chamar dois Guerreiro Piqueiro Tá, eu não sei por que colocaram o Gauteng e o Félix Pra aparecer pra essa facção aqui Mas aí a opção sua é recrutar eles ou não, né? E eu não pretendo Acho que quiseram colocar pros Reis da Tumba Esqueceram de tirar pros Sentinelas Porque... Sei lá se o Gauteng e o Félix já se aventurou nos Reis da Tumba Mas você pode recrutar eles aqui E esse Gauteng e o Félix, ele tem a dublagem do Gauteng e o Félix original, né? Que vocês conhecem aí do oficial com a voz da hora do cara lá O Brian, não sei o que Peraí, que negócio tá... Gril, obrigado pelo follow Seja bem-vindo E aí você pode recrutar E eles são aquele negócio que eu falei É um único herói com duas entidades Nagashu Nagashu was weak Zeng frio com a cor isso, faltou óculos O óculos tá dando muito reflexo, mano Daí eu quero que vocês vejam os meus olhos Ok, aqui A gente pode recrutar agora no Centurião, eu imagino, né? Não, porque não aumentou a quantidade Vou aumentar a quantidade Hum, algo de errado não está certo Se ele tá... Príncipe da Tumba Então eu tenho que conseguir um negócio pra aumentar Príncipe da Tumba, a quantidade Que se eu não me engano É só com tecnologia, né? Tranquilo Tá, mais um turno parado aí Pra gente pegar aí o Shabit Ah, morcego Seria uma boa Pra gente perseguir os caras da muralha Hum, três mil Já pode melhorar esse aqui também Sem problema O que vocês querem aqui, gente? Posso ajudar? Acabei de fazer a amizade com vocês Vocês já estão invagindo minhas terras aí Atend o seu reino, escravos Atend o seu reino, escravos Atend o seu reino, escravos Cadê o Urt Conquest Exército de 20 Heróis? Minha campanha nem começou Já tá assim Ok, já tem um full stack pra brincar com a gente Normal, né? Eu quero invasão de uma esfera assim Por favor E vamos lá, né, velho? Chegar chegando O Shabit não tem agressão de cerco Ok Então a gente vai construir aqui Torre de cerco Se der, ele só tem lixo no exército dele Então a gente fica de boa aí E pra onde a gente vai querer atacar A gente em campo aberto A gente só espera Hum, adicionou alguma coisa nova aqui pra ele Eu lembro que esse cara aqui já tinha O Lich General Mas acho que de exército não tem nada novo E livros? Tem um livro perto da gente? Nossa, o mais perto tá aqui Tem dois livros no vórtice Tá, esse aqui eu quero, hein Tem que pegar a Preg Skaven Tem que implementar o Vasos Tá, o melhor livro que tem aqui É de pegar a Preg Skaven Ok Uma hora a gente vai lá Sem dúvidas Na verdade essa frase do Nagashi é fraca É do Manfred Que ele dá um grito Nagashi was weak Você assistiu Jojo parte 4 inteiro? Não, eu assisti só aquele Ova Que tá na plataforma vermelha Que acho que é 3, 4 episódios Algo assim É do Manfred, pô Vamos lá Rei Hakor Contra Rei Terrível Tá, vamos dar uma olhadinha Nas unidades de Ajai Só um segundo Morceguinhas Vem pra cá Cavalaria Fique no mato aqui Devidamente escondida Ok Piqueiros Com a Guarda da Tumba Fique aqui Arqueiros Aqui Guerreiros Queridos aqui na direita Vocês aqui Vocês aqui Minha Legião Terrível Pode ficar nas laterais também Que vocês são terrívelmente terríveis Puxar bits um pouquinho na direita Aqui também As múmias Eu quero ver de perto Essa bagaça aí Porque eu usava um monte Pra colocar múmia Mas quero ver como é que era Desse aí Então vamos começar aqui Pelos morcegos Pra quem não conhece Se é que alguém não conhece Unidades igualzinhas Dos vampiros Pra perseguir Unidade fraca Arqueiro Caramba Aqui temos a Legião Terrível De duas armas Esse cidadão simpático Com essa armadura muito louca Eu acho que a armadura deles Até deu uma melhorada Vocês não acham Desde a última vez Que a gente jogou com eles Não parece que tá Tipo Antes era Acho que era muito claro A armadura deles Pelo menos eu achava isso Aqui é a Legião Terrível De armas grandes Como vocês devem imaginar Perfurante Caramba Aqui atrás São as múmias Ah ficou legal hein Tá legal Essas múmias Acho que tá mais bonito Que a do outro mod que eu usava Porque elas tinham Uma espada brilhante Eu não achava muito legal não Carnessage da cripta Idade normalzinha Também dos vampiros Isso Mais reluzente Piqueiros Cadavérico Unidade básica dos reis da tumba Aqui os arqueirinhos Padreão Vampiros não tem arqueiros Além dos besteiros Da Silvânia Que você consegue recrutar Os reis da tumba Tem acesso aos arqueiros Então pra eles É mais tranquilo De ter unidade à distância Aqui temos o Mais mais O rei terrível Essa coisa linda Que vocês estão vendo aqui Linda maravilhosa Com sua espada brilhante Frostmourne Ah não Frostmourne é outro universo Top A armadura parece a do Sauron O nosso maguinho Necromancer aí O que mais Temos aqui Aqui a guarda da tumba De alabarda Infantaria de tier 3 Dos reis da tumba No jogo base É a melhor infantaria Que você consegue pegar pra eles Basicamente Aqui a nossa melhor infantaria São legião terrível Aqui são os soldados de esqueletos Unidade também básica Da tumba O piqueiro e o esqueleto Igual O chabitz Que basicamente são Essas estátuas Desses bichos Meio pássaro Meio cachorro Caramba Que fica parado Até que você Mande eles atacar E aqui a legião terrível De lanças Os anti-grandes Da legião terrível Que são muito bons Vamos lá Já enrolei bastante Ah esqueci O mais importante Escondidinho no mate Os espectros malditos Que são aquela cavalaria Dos vampiros também Que é etérea Então tem essência física Altíssima Causa pavor Causa medo Então eles são muito bons Não contra o morto-vivo Porque o morto-vivo é imune Essas coisas Mas as unidades normais E igual Ah lá Lembrando que mortos-vivos Não cansam no meu jogo Porque isso não tem sentido Nenhum Eles não cansam Você pode deixar eles Correndo 24 horas Que nenhum dos mortos-vivos Vai cansar A gente aproveita Essa bagunça Que eles fizeram aí Pra atacar Já pode dar dano Por segundo Nesse cara aqui Ah lá Pega os arqueiros deles aí Pi 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 Pó popó Você Pode lançar uma cura Aqui nesses carnesais Estão apanhando Cerca aqui E os reis da tumba Só pra explicar aqui Pra quem nunca viu eles O rei da tumba Toma a mecânica deles Aqui do morto-vivo E das almas Quanto mais unidades suas Morrem no campo de batalha Você vai atingindo Esses estágios aqui Que vai te dando uma cura E ressuscita os feridos Antes de curar as unidades E no nível 3 Você vai ganhar a habilidade De invocar Um desses ushabits Aqui em qualquer lugar do mapa Que você quiser Então é um negócio Que pode ser Que ajude você A ganhar uma batalha Pode ser É uma unidade boa É decente de luta Como estamos aí Rei terrível Quando está esse brilho Verde nos caras É que eles estão Soltando essa Essa cura automática De perder a unidade Vamos só ficar atenta Um pouquinho Porque Está vendo esse reforço Não quero tomar surpresas Você não pode ficar brigando Guarda da tumba Morcegos também pode levantar Não precisa ficar brigando Sozinha Então vou virar um de vocês Para cá Aí eles invocaram o shabit Só que aqui eu tenho Meus guardas terríveis Minha legião terrível De lança Então Sem dor de cabeça Para a gente Uma franqueada Arqueiros Tenta só incomodar Aqueles caras Para eles saírem correndo Daqui a pouco O nosso segundo shabit Está vindo aí Você pode voltar A gente vai lá Pegar os arqueiros Dele também Só acertar Só acertar O pelando Ok Meu shabit Vem para cá O senhor deles morreu E para o morto vivo Quando o senhor deles morre É extremamente Grande a penalidade De sintomas de liderança Então as unidades de E É muito mais fácil Volta aqui Carne e sal Que se eu puder evitar De perder você Eu gostaria A legião está aí Segurando ele Com maestria Também está bem de boa Guarda da tomo Segurando ali Um monte de piqueiro Pode voltar para cá Levanta a voa aí Quase level 3 Vamos dar ali O shabit Sem para cá Na verdade vem aqui Aqui está Ali tem infantaria Para caralho Ataca aqui vocês E o shabit Vem aqui nesse Flanque esquerdo Vamos dar uma cura aqui Agora atrás Que ela está aí Atrás de vocês Vamos aqui o shabit Está chegando a hora De voca o nosso Cadê meu shabit Cadê meu shabit Jogo Cadê meu shabit Mas tudo bem O importante Ele está incomodando Os arqueiros Cadê Opa Agora sim Mas eles vão derreter É Deu nem tempo O shabit O shabit É uma unidade muito legal E aí Nicolas A legião terrível É mod Sim Arthur É o mesmo mod Que adiciona os Os raflings lá Que eu estou postando A campanha no youtube Aqui a gente vai ocupar Só Encontramos o califado Da arábia Que fica ali na costa Norte do deserto A parte boa De batalha Na tumba Desse jeito É que Quando você ganha A batalha Todo mundo derrete Igual vampiros Que tem chance De vir uma unidade viva Voltar Para lutar Morre todo mundo mesmo Então esse é muito bom Pega mais Um desse Que eu vou ficar Com quatro lanceiros Na verdade cinco Eu tenho esse Dois desse Esse daqui Para melhorar Reanimar mortos Só que a gente Não tem Reanimar mortos Ainda Ou ele vai me dar O Reanimar mortos Ah ele já dá O Reanimar mortos Melhorado Para invocar Guerreiro Esqueleto Nesse caso é bom Um poderoso praticante De necromancia Escreveu um livro Conhecido como Grimoire Necris Que permitia A ascensão dele Na desmorte Beleza Aí coloquei Reanimar mortos Para você também aqui Esse daqui O de Ordem Pública No começo Já nem lembro Faz tanto tempo Que eu joguei Com a Ordem Pública Tá então Vamos tirar esse aqui Para colocar a Ordem Pública E vocês também Para quem não conhece A turma Só para mostrar aqui Você não pode recrutar Mais que um exército No começo da campanha Embora os exércitos Sejam grátis Você não pode sair Recrutando um exército Em cada lugar No turno 1 Já e montar 5 exércitos Ao mesmo tempo E começar a atacar Os caras com 5 full stack Você tem que pesquisar Aqui Na tecnologia Essas dinastias E a cada dinastia Você libera A capacidade de exército Mais um Então você pode ter Aqui Alguns exércitos E você pode comprar Aqui também Na seita mortuária Onde você faz item Aqui é uma nova dinastia Você gasta 10 mil De tesouro 800 vasos Que é isso que a gente pega Quando a gente pega Um povoado No caso é esse daqui E aí você pode ganhar A capacidade de mais um exército Você pode recrutar Mais um exército Depois é bem tranquilo Quando você começa Você tem um monte de exército Você sai treinando todo mundo Hum Vocês estão com o Alabad E você só está com o posto de desespero E Bel aliado Se não me engano Está com o Troll Ok Até mais fácil para mim Vai fazer a campanha no Nakai Se um dia o Nakai Ganhar a votação Arthur Com certeza Sempre faço por votação Rei terrível A gente decidiu aqui agora Porque os reis da Tumba Tinha ganhado a votação No Discord Aí agora a gente só decidiu aqui O senhor da facção Pacto de noagressão Você quer que eu pague? Ah, tá bom amigão Torça para não ir atrás de você Sudemburgo Escolhendo os servos Um príncipe da Tumba Um necroteto E um sacerdote lítia Dentro de sua sala do Tugone Ele presta seus serviços Ahn Cara, acho que eu vou pegar esse daqui Para aumentar a capacidade De príncipe da Tumba E se não vier o modelo do rei terrível Eu recruto O modelo do mod Tá, veio o modelo do mod Beleza Então ganhamos aqui Um centurião terrível Uma idade boa aí De combate Ah, necroteta a gente pega depois Embora eu adoraria Se bem que Embora eu deve desencrutar tanta coisa Vai sim Já tá com preço militar 18 ali Quer dizer, 6 Se eu ir em marcha Eu alcanço o próximo turno Provavelmente, né Então vamo lá Quero dar tempo Para os caras Ficarem pensando não Faz aqui a ordem pública Lembrando que se vocês quiserem Galera da live aí Se quiser nomear algum personagem aí Herói, cidade Fica à vontade É só resgatar o pedindo um herói E mandar o nome do cidadão E os subs têm prioridade Se mandar algum sub antes aí Tracker de distinção É, acho que meus amiguinhos vampiros Já estão sofrendo já, hein Estão sem cidade, meus queridos É, já vão de base Já Os caras já vão de base Bonito Eles desigam o reino do céu Imagina os 19 esfínchios no exército É forte Mais difícil é você pegar os 19 esfínchios Porque por cada esfínchio que você tem que Você recruta, você vai ter que liberar Mais um no espaço dela lá, né Para Para poder recrutar Como é que esse cara puxou Ah, ele estava recrutando pelo global Provavelmente Mas cara, ele estava com tipo 3 unidades E puxou quase 20 ali, ó É, o rei da turma recrutando é assim, gente Calma aí que você mandou um nome Brisadamente bizarro Tazarak Tanor Ok Ele é terrível o rei do nome Eu poderia resolver o automático Mas eu não vou não Para evitar a perda necessária Infelizmente esse cara não vai alcançar Nesse turno, né Para ganhar XP já Tudo bem Opa, pera aí Opa, pera aí que a Meg mandou Então a Meg sai na frente Que é sub, né Imotep Cadê vai No próximo Vamos lá Ok Cavalaria Esse mapa aqui só me lembra A batalha do Co-op Que eu fiz com o Rona Que a gente enfrentou 10 mil reis da tomba aqui Top 10 batalhas Difícil de serem esquecidas Vou colocar vocês três aqui O Xabit também pode ficar aqui Eu não vou largar a briga não A gente tem etéreo E dá para segurar tranquilamente Aqui E o Xabit não chegando Só bora Rei terrível Vamos cometer algo terrível agora Você vai invocar os guerreiros esqueletos Dos vampiros, né Exato Opa, aí a magia deu erro Deu erro, mas Ela sai Vamos lá, guerreiros esqueletos E aqui a gente pode invocar os zumbis E aqui a gente pode invocar os zumbis Arqueiros, pode invocar qualquer arqueiro deles Legião terrível Sejam terríveis ali E a minha life tinha caído de novo Pelo que eu tô vendo Tá, mas tudo bem Só dar um breve pause aí Enquanto tiver gente usando a internet Que infelizmente fica assim Na parte da noite Depois Eu vou dormir cedo aqui Na sexta-feira Aí depois Já fica de boa Não vai cair mais não Mas eu vou resolver isso aí Eu prometo Eu tô tentando O meu máximo Resolver isso aí Gente É realmente um problema Que é aqueles tipo Que você procura na internet Ninguém teve esse problema Só você Então é uma bosta Não tem nada Não tem nada Há Não tem nada Me Ai Não tem nada Não tem nada Não tem nada Seja Seja E aí Seja E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa unidade é muito legal hoje, o bicho só sai moendo todo mundo FLA 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 FLA, muito bom É muito bom O que mais? Sim Eu perco, eu venho rápido, por um pouco Eu venho rápido O Xabi está correndo de mim, então vamos dar um oi nas pantalhas deles que sobrou. Tung-King! 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 Lá vem eles! E aí Opa, a carne sai! Não está num dia difícil ai? Só sai correndo Fé! O Guarda da Tomb vem matar os Xabits deles aqui. Toma! Vamos lá! Sim! Sim! Os arqueiros morreram em mim Não vivo, rei! Eu passo! Os arqueiros morreram em mim Bom, perdemos só mais um Guerreiro Esqueleto de novo Acontece A gente poderia subjugar eles, mas não tem interesse subjugar o Guerreiro da Tumba Se eu for subjugar alguém, vai ser os vampiros Porque... Temos que unificarem as bandeiras para Nagashi, né velho? A gente liberou um ritual Ah, é o de... Véu de areia, né? O deus do deserto é invocado e uma fortíssima tempestade de areia Corre pelas dunas das terras dos mortos, expulsando invasores vivos ou mortos Tá, vamos... Vamos chamar aqui Dois desse e um desse Vai bater vinte unidades E a gente vai poder fazer o ritual do... Porta-almas Ahn... Ahn... É, esse aqui não precisa melhorar por enquanto não Coloca o Mangralma, que é uma magia de debuff muito boa Reunindo o poder doentio de Shi... 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 O mago enfraquece a vontade dos inimigos em sobreviver à batalha E você aqui a gente coloca... Mestre dos Mortos para você ficar curando meus bichos se você ficar sem lutar O que é muito bom para necromantes Ahn... Além de comandar os mortos, os necromantes são capazes de drenar a energia das almas que se libertam de restos mortais Muito bom Na verdade eu não preciso nem chamar esse daqui, porque eu vou colocar o herói no exército E aí provavelmente eu vou atacar essa facção aqui do... Da Arábia Porque ela tem dois povoados Se bem que eu acho que vou deixar ela brigar um pouco com a Bretonha Acho que eu vim para saber o aliás que deve estar sem nada Ou com Trolls ali, aí a gente pega de boa Também faz parte da minha província Então é tranquilo Vai ter rebelião aqui em algum momento, mas a gente termina aqui a... A tecnologia antes Eu vou até deixar sem cobrar tributo para dar tempo E a gente começa a montar um exército aqui para defender Porque a pirâmide negra, se tiver rebelião a gente defende Legal que eu estava com 20 de guardação aqui né Eu lembro que eu tinha visto 20 Daí eu melhoria essa construção daqui para cá E eu perdi a unidade na guarnição Não entendi, mas tudo bem, segue o jogo Ai, nossa, chutei minha mesa ali Meu dedão Ai meu dedão Vou dizer que tem memória de um peixe em 7 segundos Não, é um pouquinho mais, um pouquinho mais Um pouco mais Uma irmã de Necrarka já era, acidente de Libertas depois É, a Arábia pegou, Bel Aliad O que eles não perdem por esperar é que eu tenho uma carta na minha manga Pá 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 Hummm Ai a gente vem aqui Pra cá Ai a gente coloca esse cara aqui E, teoricamente, deveria liberar o ritual, né? Vinte unidades. Vai liberar só no próximo turno? Análise. Perência militar de cinco. Então, faz o seguinte, mescla essas unidades aqui. Pega um outro aqui novo, já que vou ter que ficar parado um turno pra alcançar ali. Aqui embaixo, acho que não tem ninguém, né? Os erros dele estão aqui porque ele atacou aqui agora. Um pouco mais leônidas, exatamente. Então, passemos pra liberar o porta-almas. E, a surpresinha que eu falei que a gente tem, né? Que eu já expliquei pra vocês o que vai acontecer quando a gente fazer o ritual do porta-almas. Fica coisa ruim dessa região aqui, que ela é muito grande, velho. Pra você patro olhar com um único exército, tá ligado? E eu acho que o Rei Taíba não vai ter acesso àquele modo de patrulha. Assim como os rafres não tiveram, eu duvido que ele tenha. Mas na Arábia também não tem, então, felizmente, estamos bem nisso. Aí, grande encantamento de Tarróf. Quando invocar o deus do Estudioso, revela segredos que até a seita mortoal desconhece. Devido aos chamados de Tarróf, as almas chegam com mais facilidade. Agora, se esse ritual vai funcionar pra facção do Rei Taíba, ou o que ele deveria fazer pelo mod, a gente vai descobrir agora. Porque pra facção de rei da Toma Normal, eu sei que deve funcionar. É, eu acho que não funciona. Fica uma tristeza, mas tudo bem, a gente vive com isso. Declarar a guerra, califado da Arábia. Nenhum exército aqui, e não tem ninguém defendendo aqui também, porque os caras vieram apelhar. Não desceram pra cá, não, né? Não, então, beleza. Aí, só sobrou duas cidades deles agora. Eles têm uns, provavelmente, dois stacks, um stack e meio, sei lá. Beleza, segue o jogo, e eles vão vir pra cima da gente, provavelmente. Tic-Tac-Toe, carente, como sempre. É, a facção Vanilla, mas foi alterada por mod, né, velho? Aí, eu não sei se considera. Mas, de boa, não tem problema, não. É uma ideia legal, mas é uma pena que não funciona pra essa facção de mod, né? Enquanto você joga vários mods, acontecem essas decepções, normal. Porque eu só tenho mods que eu não converso com o outro. A gente tenta fazer o máximo possível conversar um com o outro, mas... É meio difícil, a comunidade é muito grande, gente. E, Abner, beleza? Boa noite. Esse exército top, hein? Dois camponeses, full arqueiro. Ah, coloca a moda de desmorte. Já pode ir louco lá pra cima. Eu não tô vendo nem o princípio militar, no entanto, ali, velho. Que tá me deixando deveras... Curioso. Eles perderam exércitos. Eles perderam exércitos pra alguma facção. Provavelmente usou a tumba aí, né? Mas, agora, a gente tem agressor em cerco, graças a porta-almas, então... Maravilha. Do YouTube chegou na Twitch. Sim, eu vim do YouTube. Ou você tá dizendo que você veio do YouTube. Que também, no caso, é muito bom. É tarde demais pra você recrutar alguma coisa. E, por favor. O que você quer dizer? Se ele for dentro da minha grande força... Eu faria fazer assim. Não sei se estão se oferecendo para entrar na guerra com a Arábia, tá aí coisa que quase nunca acontece na campanha. Pirâmide Negro de Nagasaki, desaparecidos. A população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente. A noite, os rikigitos dos distritos inteiros são abandonados, e a única pista deixada para os cidadãos que restam é o símbolo triangular borrado sobre uma parede ao portão próximo. Ok. Skaven sequestrando a rede da tumba, para que? Não faço a menor ideia. Bom, vamos lá, que está meia-meia, não tem muito o que eu posso fazer. Quanto de pilhagem está dentro aqui, só por curiosidade? 500. As redes da tumba não são muito de fazer dinheiro de pilhagem, né? Vamos lá. Não, a da Drayka eu não vou postar não, porque já tem campanha da Drayka no YouTube. Ah, eu vou tacar daqui mesmo, porque eu vou atirar com o porta-almas lá no meio. Vou mandar vocês aqui na frente, né, os meus buchos de canhão na frente. Vocês aqui, porta-almas já está ali no esquema. Rei terrível, vai na frente junto com o centurião. Você vai ficar só dando vida para a galera que estiver subindo. E carne sai, fica aqui de boa também. Tá, Rei terrível, venha para cá. O centurião vem para cá. Vocês vêm aqui. E você aqui. Pode acertar lá atrás, ali, ó. Os guerreiros da Arábia lá atrás. Como este campanha, o ator deles está level fraco ainda, então... Nem preocupação. O porta-almas ele é um pouquinho ignorante no dano que ele dá. Na verdade, é muito boa. Deixa eu mostrar para vocês, né, para quem nunca viu. Basicamente, é um monte de osso no chão aqui. E o cara fica disparando as almas dessa galera. Dessa... Desse sarcófago aí. No inimigo. Aí, ó. Aí, voa a alma lá no inimigo. Explode lá. E é basicamente a artilharia que a gente tem. A gente tem também catapultos, mas não liberamos ainda. Ah, o herói, o centurião. Modelo aí exclusivo do Rei Taiva também. É quase igual ao Krell, do Henry Cameron. Acho que a animação é até a mesma. A arma também é bem parecida, com o machado do Krell brilha assim. Forte pra caramba e corpo a corpo, como vocês devem imaginar. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Joga de Clampest se quiser, que não tem nenhum canal brasileiro ainda que fez. Cara, todas as campanhas que eu faço no canal é a base de votação, mano. Então, o Clampest já tá mais perto de acontecer, porque ele é um dos skates que eu não joguei ainda. Eu já tenho três campanhas com... Quatro... Não, pera. É... Threat, Trot, Ikt. Tem três campanhas com skates, então não sobrou muitos pra serem jogados. Na verdade, tem bastante mod, mas... A dele tá mais perto, é só ele ganhar. Pega, 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 pega. Toma, menino. Só referência de qualidade, é que só trabalhamos assim, Rodore. Só referência pra qualquer coisa, né? Ei, terrível. Você não está sendo terrível o suficiente para os inimigos. Seja terrível. É, DLCs furam a fila. Independente da facção que lançar, DLC tem prioridade. Tadinho, eles nem sabem o que está acontecendo aqui, né? Opa, 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 opa. Deixa eu invocar meus bichinhos. Olha lá, ó. Eu acho que a campanha do clã Pestilence, ela vai ser muito melhor no terceiro jogo. Porque aquele livro que o Scroke fica falando o tempo inteiro, que é o Liber Bubonicus, é o nome do livro. Esse livro é de um dos campeões de Nurgle. Então, pode ser que venha alguma coisa aí na campanha do Scroke, alguma mudança, sei lá, no Impérios Mortais deles lá, que tenha a interação desse campeão com o Scroke. Seria legal. Você quer mais esqueletos, amiguinho? Receba mais esqueletos. Arábia é mod. Inclusive, boa noite, ruína. Acho que eu não te dei boa noite. Claro, seria uma unidade morto-viva que transforma as unidades que ela mata em unidades dela. Seria. Seria show. Opa. Posso ajudar vocês aqui, que estão do lado de fora da muralha? Posso ajudar vocês aqui, que estão do lado de fora da muralha? Eles estão vindo cheio de malandragem para pegar meu herói que está sozinho, mas eles não perdem, por esperar que eu sei subir escadas. Ou talvez eu não saiba. Eu achei que eu soubia, sei subir escadas. Suba a escada, mago. Eles estão vindo atrás de você. Suba, suba, suba imediatamente. Muito bem, mago, você sabe subir escadas. Você sabe subir escadas. Tá com isso? Fornecarra! Tem que bater na bretona logo também pra salvar o Arkham. Assim, salvar é, entretanto, porque eu pretendo ser uma inim vassala, mas... Salvar é deixar ele vivo, no mínimo. Eita, a porta-almas tá empolgada. Sai daqui, cavalaria. A porta-almas tem fogo amigo. Mas é esqueleto, morto-vivo, a gente mata 5 e chama 120, velho. Opa, vocês estão indo pro lado de fora da cidade aqui. Deixa eu sair pra receber vocês aqui então. O Mago devia ter tiro de projétil, ele não é bom em corpo a corpo. Sim. Seria legal. Tem um herói de mod que é assim, que fizeram dos heróis do Vermintide. A Siena, que é a maga de fogo lá. Ela tem acesso a projéteis de fogo. Porque ela não gasta magia pra soltar, então ela não precisa ficar corpo a corpo. Acabou rapaz, desista! Minha ordem! 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 Tchau, tchau.